Algumas vezes, né, a gente vê o pessoal falando assim, eu preciso contratar alguém pra me ajudar. Sim. E tem um outro negócio, né? E tem que ser bom. Tem que me ajudar e tem que ser muito bom. Só que ajudar pressupõe uma escolha. Eu posso querer ajudar ou não. Sim. E quando eu contrato um funcionário, eu quero que ele execute as tarefas. Então, essa visão a gente também precisa mudar, né? Que o funcionário não vai me ajudar. Ele vai executar as tarefas que eu preciso. Exatamente. Até porque a pessoa vai entrar na empresa, tá, eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar em quê? Como que eu posso ajudar uma empresa, sendo que eu não sei em que eu posso ajudá-la? E aí tem uma outra questão. É tudo muito novo. Às vezes a pessoa coloca alguém pra eu te ajudar, mas eu ainda não sei em que eu preciso de ajuda. Então, como que alguém que não conhece a sua empresa, nunca exerceu o cargo na sua empresa, você coloca ela. Às vezes porque tem experiência. Aí é gerente comercial. Gerente comercial faz tudo igual em toda empresa. Não é assim. Não é assim. O que o gerente comercial faz em uma empresa difere muito do que o que faz em outra empresa. Então, ah, vai me ajudar. Te ajudar em quê? Benção de Deus. E uma outra questão que você também precisa analisar os seus processos dentro da sua empresa. Retirar os gargalos. Muitas vezes, o gestor, né, acha que a empresa tem necessidade de contratar mais alguém, mas porque não analisou realmente os processos que estão inseridos ali. O que cada funcionário executa, precisa executar para que o produto seja feito, seja realizado. Porque senão vai ser mais um perdido no meio dos seus processos. Aí muitas vezes a gente escuta assim do gestor, ah, contratei mais um, mas não adiantou em nada. Por quê? Ele quer que a pessoa tenha, dar folga para ele. Estou contratando algum supervisor ou analista porque eu quero folga nessa área. Só que, será que realmente a necessidade está naquela área para você ter folga? Será que você realmente precisa contratar mais uma pessoa para aquele determinado setor? E às vezes você fica mais perdido do que o próprio funcionário novo. E até para você descrever as tarefas, né, na hora da descrição ali do cargo, você precisa de fazer essa análise. Na hora de você divulgar a vaga, você precisa já determinar qual que é a função que a pessoa vai exercer. Até porque, na hora das entrevistas, é a primeira pergunta que a pessoa faz para a gente. O que eu vou fazer na empresa? Aí fica aquele negócio. Ah, então, você vai ter meu braço direito. Vai fazer de tudo um pouco. É, vai fazer de tudo um pouco. Isso é tão normal da gente escutar, mas esse de tudo um pouco na prática não funciona. Não, porque na verdade a pessoa fica perdida, você gestor fica perdido e tem a frustração pelos dois lados. A pessoa quer fazer, exercer o cargo pela qual ela foi contratada, você quer que ela exerça, mas você não dá suporte, ela fica perdida. Aí fica uma relação de trabalho, às vezes, muito complicada. O gestor querendo que o novo contratado adivinhe o que ele precise fazer. E quando o novo contratado chega na empresa, ele chega muito perdido. Então, ele precisa já que tenha alguém que ensine, faça todo o treinamento, faça aquela colhida e mostre quais as funções que ele vai executar. Porque senão vai ser também uma contratação sem sucesso. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.